Oi meninas e meninas, boa tarde, agora já é boa tarde e eu vim compartilhar um pouquinho que eu estou fazendo aqui em casa que está um calor, um sol, um medonho, um calor arretado. O que que eu vou fazer agora? Prendi o cabelo, vou fazer um docinho de coco, o famoso beijinho e vou fazer uma massinha para eu fazer empadinha para o aniversário do Júnior. Então eu vou compartilhar com vocês. O que que eu vou usar para o meu beijinho? Uma lata de leite condensado, uma lata, caixinhas de leite condensado, um pacote de coco, vou usar esse coco aqui, mas pode usar coco fresco, não tem problema, ainda fica mais gostoso, mais saboroso, amo coco. Então aqui é de 100 gramas. E já peguei aqui nesse pote que já está quase acabando um pouquinho de margarina. E essa panela aqui que é para fazer doce, é bom usar a panela grossa, para não agarrar no fundo da panela, já está, passei uma aguinha nela aqui, está precisando dar um brilho nela, porque a gente vai usando assim quando vai fazendo alguma coisa, eu passo a bucha e coloco lá. As outras estão tudo aliadinhas. Então, essa como eu não uso, né, mas eu tenho que dar uma geral nela, mas ignora. Já lavei a lata de leite, né, e vamos lá, abri a lata de leite e despejar aqui nessa panela, né, e vou passar para cá. Vocês sabem, né, essa colher aqui é só para fazer doce, só para doce, uma para fazer comida e essa para fazer doce, né. E eu vou fazer uma massinha para fazer empadinha, que a Mary pediu para eu fazer, para ela aprender a fazer, porque ela não sabe fazer. Então, olha, o beijinho é muito fácil de fazer, né, está aqui, ó. Esse leite é maravilhoso, né, esse leite moça, não sou patrocinada por nada nesse canal, mas não tem para ninguém a consistência desse leite aqui, desse leite moça, desde quando era pequenininho em Barbacena. Essa embalagem aqui, com essa mocinha, as primeiras latas de leite moça, tinha essa mulherzinha aqui, ó, essa moça aqui, ó, desde quando era pequenininha. Pronto. Aí, agora vamos colocar o coco. Pode ser qualquer coco, froco, ele fininho, vai despejando aqui, olha, vocês vão ver que esse negócio aqui vai ficar retado, né. Eu amo docinho de foco, aqui em casa a gente gosta muito. Aí vai misturando aqui, antes de levar ao fogo, tá, ó, vai misturando, antes de levar lá. Dá para fazer cocada também, ó, misturando assim. Aí aqui, eu já venho com um pouquinho de margarina. Um pouquinho assim, ó, de margarina. Se der, eu vou fazer o bolo hoje, que aí amanhã eu só confeito o bolo. Esse é um bolinho simples mesmo, tá, ó, sem medo de ser feliz, olha, bem mais perto, ó. Tá vendo? Uma lata de leite condensado, um pouquinho de margarina e 100 gramas de coco. Eu vou adiantar aqui, aí é só levar ao fogo, né, quando começar a desprender da panela assim, que não juntar aqui, ó, é porque já tá bom, tá? Porque eu quero fazer duas coisas num vídeo só, para o vídeo não ficar muito longo. Vou levar ao fogo e já volto. Espera aí, meninos. E, meninos, peraí, vou dar uma pausa. Olha, meninos, eu, para adiantar a bagaceira aqui, olha, eu pulei o processo, tá? Mas é aquilo, bota no fogo, quando já tá dando ponto, olha, já tá dando ponto, olha, ó, tá vendo, ó, já tá soltando do fundo da panela, ó. O segredo é soltar do fundo da panela, ó, já tá pronto o beijinho, ó, pronto, já tá pronto o beijinho aqui, tá vendo? Não tem errada, rapidinho prepara esse beijinho, ó. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou botar nesse refratáriozinho aqui e deixar esfriar. Para fazer a massinha, ó, dê uma balançada em vocês, vocês relevem um pouquinho, tá? Releva porque é assim mesmo, ó, tá vendo? Agora eu passo para cá, ó, tá pegando aí, né? Essa panela é pesada pra caramba, mas já tá pronto o beijinho. Prontinho, eu já fiz, vai ficar esfriando ali, né? E vou partir para a massa de empadas. Aqui, ó, tá vendo? Ó, prontinho. Maravilhoso, né? Esse docinho aqui, esse famoso beijinho. Aí depois você pode enrolar. Vocês podem enrolar passando no açúcar ou passando no coco. Ó, já tá pronto, já vai ficando para cá. Tá bom? Agora vamos fazer agora a massa das empadinhas. Vou começar a fazer a massinha da empada, mas antes eu vou colocar aqui um iogurte aqui, para o Júnior. Mexi aqui, agora vai ter que ajeitar. Deu uma balançada em vocês. Olha aqui, eu tô mexendo o iogurte que eu preparei ontem. Para vocês verem a consistência. Peraí. Aí eu vou botar um iogurte para o Júnior aqui, para vocês verem a consistência do iogurte. Olha. Ó. Tá vendo? Fiz ontem. Agora eu vou botar um pouquinho aqui para mim, ó. Eu tenho que mexer ele, ó. Tá vendo a consistência, ó. Não parece iogurte que compra no supermercado? Estão perdendo tempo. Faz na casa de vocês, que eu tô toda semana fazendo e dando ideia para vocês, ó. São servidos? Hum. É muito bom. Não tá doce, que eu não deixo ficar muito doce, ó. Tá bem gelado. Maravilhoso. Agora vamos para a massinha de empadinhas? Meninas, o docinho já tá pronto, né? Eu já coloquei aqui. Dica para o docinho. Se vocês querem fazer o docinho hoje, só para enrolar amanhã, pega um prástico e coloca aqui. Ó, para não criar água, ó. Por cima, ó. Tá vendo? Ó, para não criar água aqui. Aí pode levar à geladeira tranquilo, que não vai criar água no seu docinho. Na geladeira, tá? Na geladeira, tá? Tá aqui. Sempre eu dou a dica, olha. Tá aqui. Não deixa esfriando aqui na mesa. O docinho de coco. Já tem essa bacia de inox. Eu tenho um pote de coalho. E eu tenho farinha de trigo aqui já aberta. Outra e outra aqui. Então, e a peneira que eu vou peneirar. Então, eu vou peneirar aqui para vocês verem. Vou abaixar vocês para ver, tá? Mery, pega essa. Detalhe por detalhe da minha massa de empadinhas. Vou abaixar vocês aqui agora. Ó. Ainda dá para pegar, não dá? Dá. Deixa eu colocar essa bacia aqui. Ó. A minha xícara é de 240. Então, vamos lá. Uma xícara dessa de 240. Ó. Peneirando. Ó. Tudo que eu faço aqui em casa, que leva farinha de trigo. Fubar essas coisas, eu gosto de peneirar. Então, uma xícara de 240. Peneirada. Vou pegar mais uma. 240 total. De 480, né? Praticamente quase meio quilo de farinha. Ó. Acabar de completar. Certinho. Eu vou fazer meio quilo de farinha. Com a massa da empadinha, eu vou usar meio quilo de farinha. Né? Aí, agora eu vou pegar mais. Essa xícara aqui, ó. Que vai dar... Meio quilo. Eu já botei um pouquinho, né? A mais. 500 gramas de farinha de trigo. Meio quilo. Peneirada. Peneirada. Olha, Mery. Detalhe por detalhe. Pega aí, Mery. Você falou que não sabe fazer empadinha. E eu tô mostrando pra você que é muito fácil. Ó. Meio quilo. Tá aqui. Uma pitada de sal. Por que uma pitadinha? Porque a margarina já tem sal. Ó. Margarina já tem sal. Então, vamos abrir a margarina. Vou pegar uma colher aqui. Peguei uma colher aqui. Então, vamos lá. Olha. Vou colocar metade daqui, ó. Deixei bem molinha, ó. Vamos colocar metade aqui. Vamos botar a mão na massa? Bora lá. Ó. Metade. Não tem segredo. Olha. Mão limpa. Bem limpa a mão. Olha. Vai trabalhando a massa aqui levemente. Olha. Olha, Mery. Você que me pediu pra mostrar pra você como se faz a massa de empada. A massa tá aqui. Vocês podem usar manteiga também. Que fica muito mais saborosa a empadinha, tá? Eu uso margarina. Mas quem quiser usar a manteiga é a gosto. Fica mais gostoso ainda. E não tem errada. Quando soltar da mão a massa, porque a sua massa de empada já tá pronta. Vocês podem deixar ela tampadinha, deixar ela um pouco na geladeira, uns minutos, descansando a massa. E depois vocês começam. Ou fazer um empadão, ou fazer as empadinhas. Não tem errada, Mery. Você fazer nesse passo a passo aqui que eu tô passando pra você, Mery. Você vai conseguir fazer. igual você fez o requeijão, igual você fez o iogurte, que deu certinho, né? Que eu passei pra vocês. Toda semana eu faço iogurte pro Júnior. Toda semana. Eu não gravo, né? Mas a pedido das pessoas que me pedem, eu tenho mostrado no vídeo. Mas aqui em casa eu faço toda semana. Já tá dando ponto, olha. Nesse vídeo eu fiz o docinho de coco, né? Que é o famoso beijinho. Olha o ponto. Olha o ponto já se formando da massa, ó. Já tô com a minha mão limpa. E a minha massa já tá pronta. Já vai descansar. Né? E já vou pegar, vou desfiar o franguinho. Que eu separei uns filézinhos de frango. Um já cozinhei. Agora eu vou desfiar, fazer um molhinho bem gostoso. Um refogadinho com o franguinho. O segredo é soltar tudinho, ó. Olha o segredo, ó. Limpinha a forma. Olha o segredo, olha. Limpinha, ó. Ó. Tá pronto. Já deu ponto. Olha. Eu gosto de fazer aqui. Nessa bacia de inox. Olha aqui, ó. A minha massa de empadão já tá prontinha. 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 Sovadazinha. Bem tranquilo. E ela vai descansar. Tranquilo. Pode fazer. Botar num saco frástico. Deixar aí, ó. Uma semana tranquila. A massa pronta. Até mais um pouco. Não tem problema. Bem amazanada na geladeira. Olha. Maria Isabel, você amassa a ficar assim, Maria Isabel? Maria Isabel pegou a minha dica e fez as empadinhas dela na airfryer e disse que nunca mais vai fazer no forno. Não vai gastar mais gás. Tá pronto. Olha. Olha a minha mão limpinha. Ó. Ó. Olha a massa. Ó. Ó. Soltinha. Ó. Essa massa esfarela. Tá vendo? Pegaram direitinho. Agora ela vai descansar. Pronto. Aí, ó. Meio quilo de farinha de trigo. E metade. Que dá duzentas... Duzentas e cinquenta de margarina. Olha. Prontinha aqui. Ó. Pra fazer as empadinhas pro aniversário do junho. Ó. Não gruda nada, ó. Mão limpinha, ó. Ó. Tá vendo? Agora eu vou deixar ela descansar. Atendendo o pedido da Marete Meire, eu passei o passo a passo da massa de empada que eu faço aqui em casa. Né? Pegou, Meire? Faz e manda pra mim no zap. Tá vendo? São poucas coisas que vocês podem fazer em casa. Né? Ó. Eu guardo tudo na cabeça. Já tá. O docinho já tá prontinho aqui, esfriando. E agora eu vou bater o bolo. Né? Primeiro eu vou desfiar o franguinho, vou fazer aquele refogadinho, vou deixar esfriando. Quando for mais tarde, eu monto, vou escolher qual forminha que eu vou usar. Deixa eu pegar aqui, vou ver qual que eu vou usar. Olha, Meire, eu tenho forminha desse tamanho, pequenininha, ó. Tá vendo? Tá vendo? Tenho desse tamanho, essas forminhas foram da minha mãe, é velha, que é de, né? Boa mesmo. Ó, tem nesse tamanho. E tem nesse tamanho aqui, ó. Deixa eu pegar uma mais novinha, peraí, pra vocês verem. Ó, eu vou fazer nesse tamanho aqui, ó. Tá vendo, ó? Vou fazer as empadinhas desse tamanho, nem muito pequena, né? Ó, a menorzinha, aí vai, né? Ó, dá maior. Eu também posso fazer também nesse tamanho aqui, ó. Tá vendo? Pra vocês verem o que eu faço. Eu faço umas barquinhas, né? Uma barquinha também, que é só a massinha de empada e depois você prepara. Vocês preparam o atum bem temperadinho com cebolinha, cebola, orégano, ou sardinha lá, tá bom? Bota a maionese ou bota requeijão pra você comer aquela coisinha geladinha, com aquela massinha crocante. Tipo um canapés, não é um canapés. É mais do que um canapés, é uma massa gostosinha, que é feita da massa de empada, mas com aquelas coisinhas deliciosas que levam ou requeijão ou maionese. Fica delicioso. Não, qualquer dia eu faço. Hoje não vai dar pra fazer. Tá bom? Então eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto. Tchau, até o próximo vídeo.